Você já parou pra pensar no significado dessa cena em Kung Fu Panda? Tô sem fome. Além de demonstrar autocontrole, tem duas coisas legais e implícitas quando o Po recusa a comida. A primeira remete à frase que ouvimos dele algumas cenas antes dessa. O que foi? Eu como quando eu tô chateado, tá? Como o Po é uma pessoa que não costuma recusar comida e toda vez que fica chateado desconta na alimentação, quando ele recusa o bolinho depois do treinamento, isso significa que ele tá inteiramente feliz, pois seu sonho tá genuinamente se realizando e com reconhecimento de um grande mestre. E a outra coisa é que o Shifu diz que ele poderia comer só quando terminasse de treinar. Com isso, o Po também pode estar querendo dizer que apesar de pararem ali naquele momento, ele sabe que sempre tem muito mais a se aprender.